E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo e só pra mais um vídeo de Minecraft. E hoje gostei de falar pra vocês que é um esconde-esconde, é só isso mesmo que ele ia falar. Então assistam o vídeo, é isso. Valeu galera, beijo e bora pro vídeo. Bom galera, vamos começar a partida. Ok, eu sou o que? Ih rapaz. Eu sou um escondedor junto com a Mukase, ué. Então daqui é escondedor, olha aí. A gente pode fazer objetivos. Eric é novo nisso aqui, tem que explicar pra ele. Eric tem um objetivo no mapa, você tem que clicar com o botão direito e ficar segurando. Vai aparecer pra você já. Como é que você sabe o que é, Eric? Ele é um cara de óculos da anjo. Você pode ter um trato da boca, por favor? Um biscoito, um chocolate, quer? Não, obrigado. Mano, o cara vai fazer objetivos do lado do negócio. Morreu um time da gente, viu galera? Ou dois objetivos. Caraca, é que eu já fiz um. Eu fiz um já. Eric, já? Já? Mano, eu vou fazer um também. Mano, o Eric é incrível, galera. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Ele aprendeu na hora, ó. Ok, tu foi no objetivo, tu foi no objetivo. Shhh, shhh, tô fazendo um, tô fazendo um. Tem três por cento. Tô fazendo silêncio. Ninguém vai parar pra ver, ele tá fazendo um bilhetivo, meu galera. Mano, mano, é que o cara vai ver, o cara vai ver. Aí eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ele vai ver o que eu tô falando, né? Ele vai ver o que eu tô falando. Ganhamos! Que? A gente ganhou muito rápido, foi uma coisa, tipo, especial, entendeu? Nem faz sentido de ter ganhado assim. Foi uma coisa bem rápida. Foi, foi tão rápido que eu tô falando sério, né? Que eu tenho geralmente perto disso aqui. Bom, galera. Vamos com os dois. Eu e o Eric somos sequer irmão case. Tô amigo irmão case. Vão por quê? Tô amiga de vocês. Ah, é, irmão? Vamos andar junto. Amigos andam juntos. Eric, você tem que encontrar irmão case, Eric. Porque eles não estão se sentindo bem. Eu tenho que encontrar irmão case? E os outros players, óbvio. Mas, tipo, vê que ele tá se movimentando um pouco estranho. Você só tem cinco vidas, lembrando. Ele não sai batendo todo mundo aí. Ah, sim. Sai batendo. Que nem eu fiz agora, perdi uma vida. É, que nem eu fiz agora também. Procura, vai correr no mapa, vendo os objetivos. Eu, 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 eu fiz o objetivo. Olha aí. Às vezes quando eu fico muito calada, se eu vivo, eu tô tramando algo muito, muito mais. Não, você faz um objetivo, isso a gente sabe. Como, por exemplo, destruir o mundo. Para, é isso. Mas todo mundo anda igual, cara. Ah, meu case não arruma nem um quarto para destruir o mundo. Ah, não arruma um quarto, ah, véi. Pelo menos eu tomo conta da minha vida. E o mundo, você vai destruir a vida de todo mundo? Vou destruir a vida de todo mundo. Mano, tem um bote parado aqui. Isso é um player. Fiz mais um, fiz mais um. Mano, isso é um player. Eu não sei que eu vou ganhar de dois marmanjos. Mano, qual o problema? Dois marmanjos. Mas não pode ganhar da gente? Nem a pau, mano. Nem a pau, nem a pedra. Nossa senhora, eu vou achar um case, mano. Pois, eu vou fazer mais um. Ai, meu! Morreu! Boa! Obrigado aí, valeu, Roger Delio. Roger Delio, a nome do cara. Eu também não achei ninguém. Mas foi o Roger Delio que me matou aí, eu comuniquei com ele. Eu e o Eric tinha convidado para marcar algumas áreas e deixar outro cara pegar um case, então, para disfarçar. Com certeza, com certeza. Não gostei que vocês tinham comunicado com outro cara em chinês. Hã? É chinês. Você não sabe, Eric é fluente chinês. Ele tem... Ah, então fala aí, bom dia em chinês, Eric. Me chamam de mestre Xi. Então fala aí, bom dia em chinês. Bom dia em chinês. Olha aí, muito obrigado, galera. Isso aqui é um... Ô, eu sou um signo. Ok. Meu amigo. Meu amigo. Não é o Eric que tá com... Não. Que tô com o quê? O Eric tá mal. Ô, Eric, você tá onde, mano? Vamos se contrair aí, daí a gente marca um lugar. Tem como não? Vamos marcar, você consegue marcar um lugar? Não. Sei que eu tinha achado, tipo, o meu termo, não? Não. Eles procuraram... Cadê, Eric? Põe aqui. Ô, fizeram um objetivo. Fizeram um, já. Acho que foi o Eric. Acho que foi o Eric. Ele tava muito mal. Ô, o cara aqui! Nossa, eu vou estourar esse cara. Essa menina! Essa menina! Batei! Mais um! Batei um! Nossa, Eric... Já fiz, já fiz! Eric! Oi! Cadê você? Mano, esse aqui é o Eric. Olha o palhaço acima da mesa, Jay. Corra! Corra, corra! Os outros! Não, isso aí, peraí. Ah, vai tirando. Mas o palhaço não era, meu Deus. Cadê o mano? Cadê o mano? Esse cara aqui. Mano, não é, mano. Achei! Ah, batei um, mas não era ele. Mas não era ele. Esse é o palhaço não era. Calma, eu tô achando que o Eric é um cara que vai se movimentar bem mal. Bem mal? Mas aí eu fico chateado. Mano, eu tô procurando, falando sério. Eu acho que é aquela menina ali no meio, ó. A menina no meio? Tá faltando. Aqui no meio, ó. Eu acho que é o Eric. Mano, esse cara tá fazendo tudo. Mês de Jay! Mês de Jay, mês de Jay! Ai, o cara fez! Ai, menino! Eu tava aqui na mesa do Jay! Ai, eu tinha visto ele, mano. Deu tempo de correr. Deu tempo de correr. Eu vi na mesa de um cara parado. Eu saí correndo. O cara começa a jogar o jogo agora e dá uma suana a gente. Vão pegar ele no beco. Vão pegar ele no beco. Vão pegar ele no beco. Brincadeira um negócio desse, mano. Ele tá indo mal bem. Bom, agora tem eu, meu case. Quer dizer... Meu case? Hum. Não, era eu, era eu, era eu! Eita, já se foi! Eu vou ficar acompanhando o Eric. Foi dessa para melhor. Mas já? Eric, eu vou ter que acompanhar. Cadê tu, Eric? Você quer que eu ganhe ou você quer que eu entrego? Não, eu quero que você ganhe. Eu tô espectando você. Tá bom. Eu vou dizer qual caminho você tem que evitar. Volta, Eric. Volta, Eric. Volta, Eric. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. O Eric... Deve ser porque ele se locou. Não, não, Eric. Não, Eric. O cara tá vendo, Eric. O cara tá vendo o bolo se você comer, não, Eric? Eric, você vai morrer? O cara tá na sua frente, mano. Deu certo as outras vezes. Você viu que o cara demorou, né? Vai que... Não, o cara demorou porque ele viu o bolo se você comer, e o cara achou que podia comer também. Não quer dizer que o cara começou a comer o bolo em cima da mesa. Não faz nem sentido. Ai, faz barulho, faz barulho também. Faz... Não, é, faz... Ele comendo o bolo e o cara olhando. Opo, quero um pedaço aí, eu quero um pedaço aí. O Eric não deu, o cara ficou bravo e matou ele. Você contasse comigo no lanche da escola também. Caraca. Você que eu mal levo. Mas você nem vai pra escola. Mas você viu, né, como é que passa, né? Você viu, né? Não, não, eu vi como não funcionou. Assim, o Eric passou por dentro da mucase. Nunca você viu um coelhinho fofinho antes. Um coelhinho fofinho, não. Era o Eric. Então você não viu que era o Eric. Ah, tá. Então faz sentido. Tá, agora eu não sei o quê. Pelo amor... É, só um... Meu, não aguento mais, velho. Não aguento mais. É, realmente tá... Ah, não! O primeiro cara que eu encontro, mano, é um cara, mano. Ah, sim, realmente. O primeiro cara que você encontra. O primeiro cara que você encontra é um cara. Madre de Deus. E tudo eu falasse. Eu acho que isso é o Eric. Não é. Mano, eu consegui fugir. Opa, já fiz um já. De um cara. De uma forma. Tô de olhar esse coelho. Não! Caraca, um case matou o coelho, o Eric, mano. É, mano, mas eu fiz a minha parte já. Não, você fez salvado, Eric. Muito bem. Cadê você, mano? Eu ouvi alguém fazendo o objetivo aqui. É, mas mentira. Mas eu... Eu tô ouvindo ainda, cadê? Vamos o quê? Lembra da hora que você passou do lado do Eric. Eu tava do outro lado do Eric. Calma aí, deixa eu ver onde ela tá. Eu ouvi alguém fazendo o objetivo aqui. É, tem um cara fazendo... Nossa senhora. Tá seguro, tá seguro, tá seguro. Tá seguro o quê, mano? O cara vai ganhar. Não, tá bem atrás de você, mano. Ai, você me avisa agora? Ganhou. Nossa, mas que susto. Tem um cara atrás de mim, meu querido. Eu olhei pra trás, aí eu virei. É, o Eric. Tá bem atrás de você. O cara veio correndo atrás de mim. Virou com a espada na cara. Ele quer uma pena longa, velho. Olha, eu sou um se quer agora, hein. Se quer? E se você não quiser? E se você não quiser? E se você não quiser? Eis a questão. Olha esse cara parado. Começou já. Já viu o menino já passando aí. Não, não. Mas como assim? O cara descobriu que era eu. Nossa, já morreram os dois já. Cara, eles jogaram no BM. Jogaram o que sabe aí. Caramba. Mas eu não vou falar pro JV debocha de mim? Não vou falar pra ele quem é o... Não, eu quero saber não. Eu ganho sem isso mesmo. Ah, beleza. Beleza, então. Beleza, tá beleza. Tô vendo. Tô vendo mesmo, JV. Mas ganhei. Ganhei e não fiz nada. Mas ganhei. Isso foi uma beleza porque eu acredito em você. Meu grande amigo, você sempre tem razão. E eu não duvido. Que isso? Mas o que aconteceu agora? Eu vi o gameplay dele, mano. Jogo que sabe. Jogo que sabe. Obrigado, obrigado. Vocês viram aí. Foram 30 segundos de movimentação. Galera, eu sou um ridé. Eu também. Nossa, mas o Eric é o cara. Ah, sou eu. Mano. Tem um lugar onde esse mapa aqui. se você ficar nele, ninguém lhe acha. Mas tem isso no Fabio TV nenhum. A gente também ninguém lhe acha. Tem um cara atrás de mim aqui. Eu tô preocupada. Droga. Errei. Oi, Eric. Oi? 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 Eu vou olhar o JTB e vou te entregar quem é esse. Não, se você fizer isso. Ó, aquele esquema que a gente combinou, hein. Total. Não, não vai entregar o JTB não, dizer quem é ele. Deus me livre. Não vai falar que é esse carinha aqui amarelo. As caras, né? É, não, não. Quem era eu mesmo. Tô só de zóio aqui, ó. Pô, eu não tô achando o cara. Alguém tem que morrer pra eu achar ele. Mano. Acho um pirata aí, vai. Pirata? Uhum. Calma aí. Ah, o JTB é um... Como? Se você é um Steve, João. Como é que eu vou te entregar se você é um Steve? Não é. Tem 200 Steve no mapa. Fazer o quê, né? Olha isso. Tem três só e antes você tá saindo, vai virar outro Steve. Acontece, né? A palavra acontece. É, eu queria falar que só tem dois Riders. Só tem dois Riders no mapa e tem quatro objetivos. Eu também vi o Eric, que se cagou e voltou. Ó, amor, esse lugar que tá, né? Ninguém acha que você aqui entrou. Por quê, tipo... Por quê pelo fluxo de pessoas, sabe? O Eric tá atento? Não, eu tô atento aqui a movimentação de todos os Steve. Tô seguindo cada um deles. Ai, me pegou. Opa! Nossa! Nossa, como? Não! Falou, Eric. Meu! É o cara mais bala que tava correndo. Não acredito. Eu me perdi. Eu morri. Nossa senhora! Como eu consegui essa data? Só tem eu no mapa, amor. Incrível. Foi o Eric, velho. Ele te achou. Como? Aqui, eu estudo a movimentação deles. Ah, dá pra trocar de roupa. Dá pra trocar. Faltam dois ciclos. Vocês não me falam essas coisas. Tento ganhar no objetivo ou tento ganhar na... A enganação, velho. A enganação. Você chega lá, dança na frente de um e troca pra outro. Vai! Nossa senhora, isso. Eu confio na sua capacidade, velho. Eu também confio. Eu não confio na ela, não. Você vai dançar na frente dele. Ele vai bater no errado e vai matar ele. Eu não vou confiar em você, não. Como você joga esse jogo. Como mata um sikker de verdade. Olha ele ali. Ah, dá pra matar o sikker. Dá pra matar ele. Vocês não me falam essas coisas. Não, quer dizer, matar um sikker não dá, mas tipo, ele perde vinho, entendeu? Se ele errar. Ah, tá. O show nem tá torcendo pra um case, não brinquei dele. Não, não me vem com esse juju, juju, não. Ele tá sempre torcendo pra mim. Olha, eu vou fazer um objetivo, os caras endodidando agora. Ó. Nossa, os caras vão morrer agora quando vocês veem seu objetivo. Ó, ó. Que bom! Os caras começam a bater um no outro, vai morrer um agora. Aparece um. Não, nervoso, né? Chama desespero, os caras vão endodidar agora. Ó, ó, ó. Cadê o show? Mata um sikker, velho. Olha aí, olha aí, esse aí, ó. Não, calma aí. Ele se viu. Ele se sentiu. Ele tá se sentindo, eu acho. Energia psicodênica. Caraca. Che, che. Ih, olha lá. Olha, passou raspando, hein. Ah, peraí, eu tô seguindo a pessoa errada, velho. Vocês caberam atrás de mim. Ele trocou de roupa. Ah. Eu troquei seis, veja. Eu tava seguindo o cara errado ali. Você vai ficar parado aí? Olha, atravessou você, cara. Que susto, hein. Dez reais se você dançasse pro cara. Mano do céu. Eu acho que esse cara sabe que é você. Como é que ele sabe que é você? Ele sente, velho. Tô sentindo. Ele é o chique amarelo. Aqui. Aqui no gelo. Ele sabe muito que é você. Ele tá atrás de você. Olha isso. Ele sente, João. Dá pra você matar ele. Dá pra você matar ele, João. Ele te marcou com o pauzinho. Ele te marcou. Então não faz o objetivo aqui. Ele não tá indo. Troca. Troca de coisa. Ele te marcou com o objetivo coisado. Ah, entendi. Como assim? É aquele pauzinho dourado. Ele te marcou com ele. Ih, o que ele tem de bom? O que ele tem de ruim, na verdade? É isso. Meu Deus. Comeu? Tá comendo bolo aí. Tá gostou? Teu cara voltando. Não. Sem pressão. Troca. Meu Deus. Nossa senhora. Um minuto. E um objetivo. E um cara. Dois heróis. Tem um objetivo na cozinha. Vai. Meu Deus. Sabe o que eu falei? Um sonho. Tô olhando pro cara. Tá vindo pra cozinha. Tá vindo pra cozinha. Sai, sai. Sai. Me viu. Me viu! Quase que eu ganhei, galera. Quase. Falta um minuto. Eu fui até enrolado ainda. Era um homem e um sonho. Um homem e um sonho. Objetivo da cara. Mas galera, espero que vocês tenham gostado. Me gostou do seu like aí embaixo. Que é muito bom no canal. Lembra que vocês estão na descrição desse vídeo. Então é isso. Valeu, beijos e até. Muars. Fui.